Os 4 Cavaleiros do Apocalipse fazem parte de uma profecia sobre o fim dos tempos. Representam acontecimentos profetizados para acontecer antes do fim do mundo. Existem muitas interpretações diferentes sobre o cumprimento da profecia dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. E no vídeo de hoje vocês vão conhecer algumas dessas interpretações, então assistam até o final. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e no vídeo de hoje vou falar sobre os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Então antes de tudo, cliquem no gostei aqui embaixo que isso ajuda muito no compartilhamento do vídeo. Clicando logo no começo do vídeo, tem mais chances do YouTube divulgar mais. Então, sem enrolação, bora começar. Na visão de João, descrito em Apocalipse 6, o Cordeiro, Jesus, tem um livro especial em sua mão, selado com 7 selos. Quando ele abre cada selo, uma coisa acontece na Terra. Os primeiros 4 selos enviam os 4 Cavaleiros à Terra. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Dos 4 Cavalos, certamente esse é o mais complicado de se interpretar. Ao longo dos anos, sugeriram diferentes interpretações. O cavalo branco e seu cavaleiro representam o anticristo. Geralmente, essa interpretação é defendida por quem entende que o conteúdo do livro selado com 7 selos se refere a eventos futuros que ocorrerão no período da Grande Tribulação. Essa é a interpretação predominante dentro do pré-milenismo dispensacionalista. O principal argumento para essa defesa é o fato do Apocalipse utilizar imagens duplas para fazer contrastes. Por exemplo, a mulher e a prostituta, Nova Jerusalém e Babilônia, e etc. Dessa forma, o cavalo branco representa o anticristo, se contrapondo ao Cristo. Ou seja, ele se apresentará como pacificador e ganhará muitas vitórias. Ele seduzirá as nações e, com seu domínio mundial, será aclamado como invencível. Exemplo de quem defendeu essa posição foi Warren Visby. O cavalo branco representa o poderio militar. Nessa interpretação, o cavalo branco e seu cavaleiro representam as grandes conquistas militares que ocorreram ao longo da história, desde o Império Romano e as que ainda ocorrem em nossos dias. Na época, era costume que o imperador ou rei montasse um cavalo branco quando saía para uma guerra. Os cavalos que se seguem após o branco são consequências trágicas que sempre acompanham as conquistas militares. Exemplo de quem defendeu essa posição foi William Barclay. O cavalo branco representa a pregação do Evangelho pelo mundo. Nessa interpretação, o Evangelho é pregado vitoriosamente pelo mundo, triunfando sobre as mais terríveis perseguições. Sempre tentaram parar a pregação do Evangelho, aprisionando, condenando os cristãos à morte e fechando igrejas. Porém, o Evangelho permanece sendo pregado. Exemplo de quem defendeu essa posição foi George Letty. O cavalo branco representa Cristo. Nessa interpretação, o cavalo branco e seu cavaleiro representam Cristo. Note que, diferente dos outros cavalos, no cavalo branco não temos nenhuma descrição de maldição. As punições ocorrem na sequência. Ou seja, as maldições que os outros cavalos trazem é consequência da saída do primeiro cavalo. Isso significa que, sempre que Cristo aparece, Satanás fica ocupado, e as provocações para o povo de Deus acontecem. Outra característica importante são os detalhes desse cavalo e seu cavaleiro. A cor é branca. Ele possui uma coroa e saiu vencendo e para vencer. No livro de Apocalipse, é preciso estar muito atento à importância da simbologia. A cor branca no Apocalipse sempre é associada com o que é santo e celestial. Ou seja, nunca é utilizada para fazer referência a Satanás ou qualquer um de seus agentes. No Apocalipse, temos as vestes brancas, a nuvem branca, o trono branco, a pedra branca, cabelos brancos e etc. O cavaleiro recebe uma coroa, e isso está de acordo com o capítulo 14, onde Cristo está usando a coroa de ouro, além de ser uma conclusão natural da primeira mensagem do capítulo 5, onde o cordeiro é coroado, glorificado, exaltado e recebe do pai o reino para governar. Exemplo de quem defendeu essa interpretação foi William Hendrickson. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Existe uma interpretação que considera que o cavalo vermelho representa as guerras e conflitos de forma geral. Porém, se for analisar cuidadosamente o texto bíblico, Percebe-se que o cavalo vermelho representa a perseguição religiosa que o povo de Deus é submetido ao longo da história da igreja. Isso significa que os santos são mortos por causa do nome de Jesus. Ao cavaleiro foi dada uma grande espada. No original, essa espada é diferente da espada dada ao cavaleiro do cavalo amarelo. A espada do cavaleiro vermelho no grego é Machaira, e era o cutelo sacrificador, ou seja, a adaga usada geralmente em sacrifícios. Outro argumento muito favorável a essa interpretação é a abertura do quinto selo, onde João vê, entre aspas, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Também a palavra, entre aspas, matassem, na frase, entre aspas, que os homens matassem uns aos outros. É a mesma palavra no original utilizada para descrever o assassinato das almas do quinto selo, e geralmente é o termo mais utilizado por João em todos os seus escritos para se referir ou citar a execução de crentes, ou do próprio Cristo na cruz. Por fim, ao considerarmos que Jesus, no Apocalipse, está falando aos cristãos que, na ocasião em que o livro foi escrito, estavam sendo duramente perseguidos até a morte, essa interpretação faz todo sentido. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer, Venha, olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança, então ouviu que parecia uma voz entre os quatro seres viventes. Dizendo, um quilo de trigo por um denário, e três quilos de cevada por um denário, e não danifique o azeite e o vinho. Esse cavaleiro representa pobreza, opressão, a exploração e a corrupção, devido à injustiça. O texto diz que uma medida de trigo, cerca de um litro, é vendida por um denário. O denário era o salário pela diária de um trabalhador da época, ou seja, tudo que ele ganhou no dia não seria suficiente para sustentar toda a sua família. A cevada aparece com preço mais baixo, três medidas por um denário. Porém, a cevada era o alimento geralmente utilizado para alimentar os animais. Com tudo isso, o azeite e o vinho não foram danificados. Isso representa que o modo de vida luxuoso dos ricos e poderosos sempre é garantido. Os opressores vivem suas vidas normalmente com toda a regalia. Alguns estudiosos sugerem que João utilizou como exemplo um episódio que havia ocorrido em alguns anos antes do livro do Apocalipse ser escrito. Houve uma grande escassez de trigo no Império Romano e foi sugerindo um decreto que desapropriasse algumas vinícolas e refinarias de azeite, a fim de que mais trigo fosse plantado. Porém, houve grande resistência e protesto por parte da população mais rica, o que acabou impedindo o projeto. Claro que podemos ver esse padrão de injustiça social como a verdade que assola todas as gerações até os dias de hoje. Porém, devemos dar atenção especial aos destinatários do Apocalipse. João escreveu para os cristãos que, naquela época, representava a classe mais pobre da sociedade. Ao lerem esse texto, os irmãos do primeiro século imediatamente entenderam esse símbolo. Não era raro quando alguém se convertia ao cristianismo ter seus bens confiscados, seus negócios fechados e ser impedido de realizar qualquer transação financeira. Essa era mais uma forma de perseguição. Para ser financeiramente ativo, era preciso negar suas convicções religiosas, se corromper ao sistema pagão do Império Romano, prestar culto ao imperador e preferir ser um cidadão romano ao invés de ser um cidadão do céu. O terceiro cavaleiro normalmente é interpretado como a fome. Com preços tão altos, as pessoas comuns teriam dificuldades de alimentarem suas famílias. Também poderá representar a crise econômica. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Ards o seguia de perto. Foi lhes dado o poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Originalmente, a cor desse cavalo não é bem amarelo, mas tem uma cor pálida que lembra doença e morte. O nome do cavaleiro é Morte e significa a morte no sentido geral, em suas mais diversas causas. Também é dito que o Ards, ou o inferno em algumas traduções, o seguia. Isso quer dizer que a morte ceifa enquanto o Ards recolhe os mortos. Ards aqui simboliza o estado de existência desencarnado, onde o corpo desce à sepultura, mas a alma continua viva. A eles é dada a autorização para matar a espada, pela fome, com pestilências e pelas bestas feras. A espada utilizada nessa descrição é diferente da espada do segundo cavaleiro. No original, essa espada vem do grego Romphaya, que se refere à espada de guerra. Sendo assim, aqui realmente trata-se de guerras mesmo. Nações contra nações, povos contra povos, conflitos civis e todas as outras violências que causam morte. Também lhes é permitido matar pela fome. A fome de modo geral, problemas sociais que causam misérias pelo mundo, escassez de alimentos, fome causada por consequência das próprias guerras e conflitos, injustiças e etc. As pessoas também morrerão devido à pestilência, que são pragas, doenças e contaminações. Por fim, também é dito que pessoas morrerão pelas bestas feras da terra, ou seja, mortes ocasionadas por animais. Juntas, essas quatro descrições, espada, fome, pestilências e bestas feras, representam todas as desgraças que atingem o mundo e causam mortes. O quarto cavaleiro é o único que a Bíblia diz exatamente o que é, a morte. O último cavaleiro, ou os quatro cavaleiros juntos, dependendo de como interpretamos o texto, tem poder para matar um quarto da terra. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um abraço, fui!